Inclusive, caralho, já vou jogar uma polêmica aqui. Duvido. A galera me perturbou, falou assim, o Igor gosta muito do David Jones. Gosto. Ah, é, mas tu teve uma pira com ele, não foi? Ele é meu irmão quase, cara. Então, vamos lá, deixa eu explicar. O David Jones, nessa época que bombou pra caralho o Baby Baby do Biruleibe, o David Jones, ele fez um react e eu fui, tipo assim, eu tava mó felizinho do tipo, caralho, essa porra me deu oportunidade de vida e tal, emocionadinho, tá ligado? Aí eu vi o react dele assim e falei, pô, maneiro, vou ver, tal. Aí ele desceu na lenha. Esse bagulho é ridículo. Não tem, o que ele falou? Não tem a menor graça do mundo. Aí eu... Pra cá, acho que eu tava num ônibus de viagem assim, tá ligado? Eu peguei o celularzinho, juro pra tu, joguei cabecinha de vidro aqui, ó. Cabecinha no vidro, falei, pô, de repente eu não sou tão bom assim. Aí, tipo... Cabecinha no vidro, aquela chuvinha. Cabecinha de vidro e chuvinha, ó. Tá ligado. Aí, tipo, só que aí eu fui e fiz um vídeo. Primeiro... Não, o primeiro vídeo foi eu reagindo ao react dele com cara de bunda o vídeo inteiro. Eu não falei nada, eu só fiquei olhando. Aí eu começo a rir no final. Eu adoro o David Jones. Acabou. Acabou o vídeo. Beleza, seguiu, seguiu, seguiu. Aí ele veio com o bagulho do Tico Alé. Fez um react lá do Tico Alé na época que bombou. E aí ele também desceu olhando o moleque do Tico Alé. Aí eu vim e falei, ah, mano, eu vou vir a favor dos memes. Aí lancei uns vídeos defendendo do meu lugar de fala. Os memes não podem ser criticados. E o caralho comecei... E aí eu fiz uns vídeos meio exagerados. Zoando ele. Mas eu não sei, mano. Eu queria, inclusive, falar... David Jones, se estiver assistindo esse trecho aqui que eles vão cortar da polêmica, conversa comigo, pô. Me manda um what's. Pra eu te mandar tomar no cu. Pra gente cair na porrada. Pra gente marcar o mano a mano. Mas é isso. Agora ele tá valendo o Lie of the Tiger, hein, mano? Moleque, mas é porque hoje, até agora na quarentena que eu tô fazendo o My React e o caralho, eu vejo que, tipo assim, às vezes... É porque na época eu tava sentidinho, porque, porra, eu tava emocionado. Mas hoje eu vejo que, tipo assim, o moleque deve ter falado meio da boca pra fora pra gerar conteúdo, tá ligado? Eu tô fazendo isso, tá ligado? Então, tipo, eu sei que não foi... Com certeza ele não te odeia, tá ligado? É, exatamente. Mas aí eu também, enfim, vim em minha defesa. O pau não cuida ele também. Dependendo dos memes, né, cara? É isso. E vou continuar defendendo, mano. Saiu um meme. Não só ele, mano. Não só ele. Criticou o meme, eu venho no meu lugar de fala. Mudou minha vida, pode mudar do anão do suco. Pode mudar daquele anão ali, ó. Esse anão aqui. Olha lá. O cara que... O famoso sentado mais alto, aqui em pé. Olha lá. O que é isso? O tempo. O que é isso? O tempo. O tempo. O tempo.